Olá, meninas, meninos, tudo bem com vocês? Aqui estou para dar continuidade ao conteúdo abordado em aulas anteriores. Nós estamos falando de romantismo e especificamente da segunda geração de poetas românticos brasileiros. Na primeira aula a respeito disso, eu destaquei a vocês o texto Ideias Íntimas de Álvares de Azevedo e na aula anterior eu comecei a tratar de Meus Oito Anos, que é um poema de Casimiro de Abreu, que, assim como Álvares de Azevedo, é um poeta brasileiro da segunda geração do romantismo nacional, certo? É importante destacar, meninas e meninos, que essa segunda geração recebe o nome de geração ultra-romântica. Ela comporta artistas da chamada fase ultra-romântica do romantismo aqui no Brasil. E ultra-romântica por quê, Gustavo? Porque se havia já uma tendência à expressão bem elaborada de sentimentos dos autores da primeira geração, essa tendência se torna ainda mais nítida a partir da segunda geração de artistas românticos. Então, por isso, ultra-romantismo, ok? Algumas das tendências, e isso é só uma revisão do que já foi abordado anteriormente, algumas das tendências, então, da segunda geração de poetas românticos brasileiros são essas. Pessimismo, saudosismo, morbidez e eroticidade. Eu já expliquei o significado dessas tendências, que se percebem em praticamente todas as obras dessa segunda geração. Claro, umas mais evidentemente em certas obras e outras em outras obras. Lembram-se disso? O que nós vamos fazer agora, meninas e meninos, é uma releitura do Poema Meus Oito Anos, do ultra-romântico Casimiro de Abreu, poeta brasileiro. Mas antes de fazer a leitura e a análise desse texto, que eu já apresentei a vocês, inclusive, na aula anterior, nós vamos reforçar o que já foi apresentado anteriormente, eu gostaria de mencionar algumas peculiaridades da vida, da biografia desse autor, que nasceu onde, Gustavo? Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro. Era filho de fazendeiros, e ao final da adolescência dele, ele se mudou para uma cidade diferente da cidadezinha onde ele havia nascido. essa cidade para a qual ele se muda se chama Nova Friburgo, e lá ele começa a estudar um curso chamado de Humanidades. Esse curso era um curso que abrangia várias áreas do conhecimento, letras, filosofia, história, entre outros. No entanto, antes de concluir esse curso, a mando do pai dele, ele se muda da cidade de Nova Friburgo para a capital do Brasil à época, que era a cidade do Rio de Janeiro, a fim de exercer uma atividade comercial que o seu pai tentava implementar lá, ok? Mas não era da personalidade de Casimiro de Abreu exercer esse tipo de ofício. Então, o que ele faz? Ele decide ir para Lisboa, que é a capital portuguesa, lá em Portugal, lá na Europa, a fim de fazer aquilo que ele gostaria de fazer de fato, o que era o quê? Escrever poesia, escrever peças teatrais, e foi o que de fato aconteceu lá. Lá, então, em Portugal, ele inicia sua carreira como poeta, lá ele inicia sua carreira como dramaturgo. E em alguns dos textos de Casimiro de Abreu é possível perceber aquele sentimento de saudade da sua terra natal, aquele sentimento de saudade do lugar onde ele nasceu e foi criado, das pessoas mais próximas a ele, seus familiares, que é o que acontece também na poesia de um outro autor romântico que vivenciou algo parecido com isso, Gonçalves Dias. Lembre-se de que Canção do Exílio é uma obra criada por Gonçalves Dias num contexto bastante parecido com o contexto de Casimiro de Abreu, a distância da terra natal, a saudade do poeta, daquilo que ele experimentava quando estava em sua terra natal, enfim. Então, são contextos bem parecidos, os de produção literária de Gonçalves Dias e de Casimiro de Abreu, certo? Nós vamos ler essa obra, que foi uma obra publicada num compilado com vários outros poemas desse autor, chamado Primaveras, certo? Essa obra foi publicada aqui no Brasil no ano de 1859, quando Casimiro de Abreu havia retornado de Portugal para o Brasil. E ele morre, infelizmente, um ano depois da publicação dessa obra. Então, em 1860, um ano depois da publicação de Primaveras, obra na qual se encontra esse poema Meus Oito Anos, Casimiro de Abreu morre. Morre em decorrência de tuberculose, que é uma doença respiratória causada por uma bactéria que matou muita gente no século XIX. Casimiro de Abreu foi vítima dela também. Ele morreu aos 21 anos de idade, a mesma idade com que Álvaro de Azevedo havia morrido também. Então, bastante novo, mas deixou, apesar disso, uma poesia bastante relevante para esse período da história da literatura brasileira. Certo? Nós vamos fazer a leitura, então, desse texto agora. Leitura e uma análise dele, destacando alguns dos elementos constituintes dessa obra, Meus Oito Anos. Acompanhem comigo, por gentileza, a leitura. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Lembram-se do que eu comentei na aula anterior? A aurora da minha vida, a minha infância. Uma metáfora para a infância desse eulírico. O que é um eulírico, obviamente, inspirado no próprio Casimiro de Abreu. Lembrem-se do que eu falei a respeito da biografia dele. Ele compôs boa parte da sua obra, praticamente a totalidade dela, quando estava em Portugal. E lá, provavelmente, ele foi acometido por esse sentimento de saudade da sua infância. É isso que ele apresenta neste texto. Ele continua, então, de seu eulírico. Que amor, que sonhos, flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, percebam que esse eulírico cria um cenário para esse lugar idealizado que ele expressa. Provavelmente, esse eulírico se inspira no lugar em que o próprio autor, Casimiro de Abreu, nasceu e foi criado. Lembrem-se de que eu falei que Casimiro de Abreu era filho de fazendeiros e que, durante boa parte da vida dele, ele cresceu no ambiente rural. Então, é isso que ele utiliza como matéria-prima para fazer o seu poema. Ok? Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Prestem atenção à forma como ele descreve esse cenário do lugar idealizado do qual ele sente falta. Isso vai ser importante para vocês fazerem um exercício daqui a pouquinho. Ele continua, que auroras, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, e as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó, dias da minha infância, ó, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã, a manhã da vida dele, o início da vida dele, o despontar da existência dele. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias do passado de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. azuis. Naqueles tempos de tosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as avemarias. Muita atenção, pessoal, a essa expressão, rezava as avemarias. É uma expressão que reflete um pouco da espiritualidade, da religiosidade desse poeta em seu texto. lembrem-se de que um dos elementos do romantismo como um todo, não só do romantismo da primeira, da segunda geração, mas do romantismo como um todo, é a expressão da religiosidade, principalmente da religiosidade cristã desses autores em alguns dos seus textos. E isso fica explícito nessa parte de meus oito anos. Uma das memórias que esse eu lírico evoca do seu passado é justamente a memória de quando ele rezava as avemarias. Então, esse elemento do romantismo é um dos elementos românticos presentes também nesta obra. Continuando, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, naquelas tardes tranquilas, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Assim se encerra então esta obra Meus oito anos de Casimiro de Abreu que, volto a destacar, é uma obra do Pai de segunda etapa. Não sei se vocês perceberam, mas se compararem Meus oito anos a ideias íntimas, provavelmente perceberão que a linguagem de ideias íntimas é uma linguagem mais rebuscada, que a forma como os sentimentos do eu lírico são expressados, é mais bem elaborada do que a forma como o eu lírico de Meus oito anos faz isso. Certo? Uma das marcas da literatura de Casimiro de Abreu é justamente essa, a linguagem simples, uma forma mais direta de apresentar esses sentimentos, que são sentimentos em comum a todos esses artistas ultra-românticos, que vão utilizar, então, modos distintos para expressá-los. Eu quero destacar isso. São artistas, então, Casimiro de Abreu e Álvaro de Azevedo da mesma geração romântica, mas que apresentam estilos diferentes. Cada um tem o seu estilo próprio. Tudo bem? Para finalizar a minha exposição, eu apresento a vocês a tarefa de casa que vocês vão fazer a partir do que nós lemos e do que foi analisado de meus oito anos de Casimiro de Abreu. Questão 1. Saudosismo é um dos elementos chave do desenvolvimento temático da obra. Vocês vão ter que relembrar o que é saudosismo. Sobre o que ou sobre quem esse saudosismo incide? Como assim, Gustavo? De quem o eulírico sente falta? Ou do que ele sente falta? O que ele expressa a respeito disso ao longo do texto? Questão 1. Questão 2. Pode-se inferir que o eulírico da obra é pessimista? Por quê? 3. Transcreva um trecho da obra em que o eulírico compara o presente o presente dele enquanto adulto ao passado ao passado dele também quando era criança quando tinha apenas oito anos de idade. Vocês vão ter que transcrever esse trecho em que se percebe essa comparação. Certo? 4. Explique qual é o padrão métrico do poema. Como assim, Gustavo? O padrão métrico? Ele tem cinco sílabas poéticas? Ele tem sete sílabas poéticas? Dez? Doze? Oito? Três? Vocês vão fazer a metrificação desses versos e vão explicar também por que isso contribui para a sonoridade dessa obra quando unida em voz alta. Questão 4. Questão 5, para finalizar. Faça um desenho de preferência a cores retratando a vida idealizada do eulírico da obra. Então vocês vão destacar alguns dos cenários, algumas das memórias que o eulírico constrói ao longo do poema e vão a partir desse destaque elaborar um desenho. Tudo bem? Em seguida, comparem esse desenho ao que foi feito inspirado em ideias íntimas. Vocês vão comparar dois desenhos feitos por vocês à base dessas duas obras. E a pergunta final é em que esses desenhos se distinguem? E em que eles se assemelham? se vocês quiserem publicar essa obra eu ficaria muito feliz em vê-la pelas redes sociais. Se quiserem me marcar podem ficar à vontade também. Meu Instagram é arroba gustava underline cardoso3 e eu vou ter o maior prazer de republicar isso. Aproveitando esse momento de isolamento em que nós estamos façamos arte. Utilizemos o estudo da literatura para reflexão a respeito de nós mesmos para reflexão a respeito do outro dos sentimentos alheios e eu espero que vocês aproveitem todas essas atividades. Gente, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês até aqui nós vamos nos ver novamente durante uma live que acontecerá nesta semana ainda muito provavelmente. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.